Olá, sejam bem-vindos ao canal. Esse vídeo é uma análise entre uma luta desses dois animais. O gorila usaria sua força para se defender, com golpes e mordidas, mas também preferiria evitar o confronto direto. Na natureza, eles evitariam lutar, e o leopardo, após avaliar o risco, provavelmente se afastaria. Se ainda não for inscrito, se inscreva, deixa o like e compartilhe, sua ajuda é muito importante. Em um confronto hipotético entre um leopardo e um gorila, temos duas estratégias bem diferentes. O leopardo é um felino ágil, rápido e furtivo, com dentes e garras afiadas, enquanto o gorila é mais pesado, extremamente forte e capaz de intimidar, o leopardo atacaria com um salto rápido, visando pontos vitais, mas poderia desistir, caso o gorila resistisse, já que felinos evitam se ferir seriamente.